Olá, tudo bem com vocês? Já deixa o like e se inscreve no canal. Estamos aqui para mais vídeos de plantas ações zumbis, junto com uma pessoa bem especial. Ela aqui. Oi, gente! Sou eu! A triple herviria que apareceu no início do vídeo passado, se você não viu. Vejamos lá. Vamos lá. Eu vou usar esse daqui. Não tinha deixado organizado, mas eu vou tirar a abóbora. Vou colocar o aloe? Faz tanto tempo que eu não uso o aloe, eu coloquei o aloe junto com as bt-guardas. Já vim aqui. Já coloca. Eu queria colocar ali no meio para conseguir colocar aqui na frente. Pimenta puta, mas tudo bem. Ali, desviando do... Cadê? Aqui, pronto. Deixa eu descongelar. Coloco o aloe aqui. O aloe para perder guarda. Já coloco o espinho guiado, que é a planta desse vídeo. Vai ser empurrado de novo ali. Morreu. Ok. Ali embaixo é um problema. Peraí. Tira isso daqui. Use isso daqui. Use isso aqui. Derrete. Aí tem como derreter. Aqui. Aqui. Peraí. Sai. Isso. Derrete aí. Tira você. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou acelerar ele. Colocar outro apt-guardas. Outro aloe. Será que é assim que a BT guarda é comida, o aloe cura? E recupera as folhas dela? Deixa eu tirar. Para deixar bonitinho. Não ficou tão bonito, mas ficou bonito. Bora lá. Para a fase 18. Bora lá. Bora lá. Abri essa pinhata. Ainda vai demorar muito para melhorar as plantas. Eu posso escolher as plantas? Nunca posso escolher as plantas. Tá bom, então. Bora lá, flor merengue. Então, estou lembrado de ter usado essa, mas vamos lá. Deixa eu ver. Coloca ele aqui. Coloca isso aqui. Não está atacando. Será que toca de perto? Paralisa, né? Pelo visto. Que pronta é essa? Coloca aqui no meio. Ela vai atacar não? Paralisa aqui? Que é um balde. Eu acho que essa planta que eu coloquei no meio é forte. Só acho. Tem bastante zumbi. Beleza. Deixa eu ouvir aqui. Espera ele chegar aqui. Usar. Espera ele passar. Para usar. Paralisa aqui. Pronto. Beleza. Cadê? Usa aqui. Ah, não vai matar ali. Não tem onde usar. Opa, pera aí. Paralisa, se estou doce. Usa isso aqui. Coloca isso aqui para deixar bonito. Tá, ficou bom. Agora sim, ficou bom o campo. Lindíssimo. Carrega. Carrega. Não passa. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se vocês ainda não deixaram. Se inscreva no canal se vocês ainda não fizeram isso. Compartilha com seus amigos. Próximo vídeo. Vamos liberar essa planta. E eu vou fazer a fase 20. Depois a 21. Depois a 22. E por aí até a gente terminar. Vai ter um vídeo especial só para terminar. Eu ia falar outra coisa, mas é... Deixa eu ver o nome. Caverna da Geladura. Tchau.